Salve palestrinos, seja muito bem-vindo ao canal Palestra TV. Se você chegou até aqui, eu peço pra você nos ajudar. Então se você puder, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber as informações dos nossos vídeos, se inscreve nas nossas redes sociais, então vai aparecer aqui embaixo pra vocês, em algum lugar aqui na tela. E mais, nós também temos o nosso aplicativo, que é o Palmeiras Goals. Lá você vai receber notícias do Palmeiras no dia a dia, vai receber informações de artilharia, do campeonato, calendário de jogos e também vai receber notificações quando o Palmeiras estiver jogando e fizer gol, tá bom? Então o download também é pelo Google Play, você pode acessar baixando ele na loja do Google Play ou pelo link aqui embaixo que tem também. Pra iPhone, pra quem tiver iPhone, eu vou disponibilizar um link que ainda a gente não tem na loja, mas tem um link que você pode acessar e receber as informações também do mesmo jeito, tá bom? Então se inscreve no nosso canal, em breve a gente vai ter um material muito legal, muito bacana aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Além disso, segue a gente nas redes sociais, tem o Facebook, que é facebook.com.br palestra.tv e também tem o Instagram, que é arroba palestra.tv, tá bom? Então gente, valeu, forte abraço e tchau!